Paulo, natural de Pato Branco, mestre em História pela Universidade de Cracóvia, vive nesta cidade há cerca de três horas da divisa com a Ucrânia. A cidade começa a receber muitos refugiados. Os últimos dias têm sido bem exaustivos, principalmente para quem é voluntário. Muitos milhares de refugiados entraram na Ucrânia, há muitas pessoas aqui em Cracóvia, têm tido um esforço muito grande para se atender a todos esses refugiados. Você tem tido contato direto com os refugiados em Cracóvia? Sim. Brasileiros? Sim, há brasileiros também. Mas os brasileiros já estão em instalações melhores, eles estão em locais mais distantes aqui do centro de Cracóvia. Então, eles estão em locais mais tranquilos. E que outras nacionalidades mais têm ido para esta região aí da Polônia? Ucranianos, basicamente, indianos e africanos. Há muitos africanos chegando. E a Polônia tem estrutura para receber essa gente aí? Sim. Felizmente, os toques de sangue estão cheios. Tem havido muitas e muitas doações de comida e roupa para esses refugiados. Então, sim, nós podemos dizer que há sim uma estrutura na Polônia para colaborar com isso. O povo polonês é um povo bastante solidário, especialmente nesse momento. Nesse momento, sim, porque os polacos reconhecem o oprimento que a guerra traz. A gente percebe que no mundo há alguns reflexos, já há a questão do petróleo. Mas, para vocês que são vizinhos, já teve reflexo direto na economia? Sim, sim. Desde o início, digamos assim, desde o início de janeiro, o aquecimento para as casas saltou em alguns lugares para cerca de 300% a mais. Há uma disparada dos preços nos supermercados. Então, as pessoas realmente estão se precavendo, elas estão estocando comida em suas casas. Então, nesse momento, sim, nós já sentimos os efeitos na economia. A tua percepção aí, você acredita que esse conflito permanece durante muito tempo ainda? Bem, com a chegada do armamento da OTAN, aquela região, a tendência, sim, há, infelizmente, é que a gente ainda vai assistir a muitas bairros. Nós vamos ver ainda muitas mortes de ambos os lados. Porque agora as armas estão sendo distribuídas para civis. Até então, as armas não estavam nas mãos dos civis. As armas estavam exclusivamente nas mãos dos militares, tanto russos como ucranianos. E também na mão dos separatistas. Com isso, digamos assim, já nesse começo de semana e principalmente de ontem para hoje, a gente já tem percebido que os soldados russos já começaram a atirar para todos os lados. Porque, tendo em vista que as armas agora também estão nas mãos dos civis, mas todos são mal. Inclusive, os judeus ortodoxos, a partir de ontem, eles largaram o ponto neutro deles e literalmente saíram das sinagogas para se armar. Porque houve um bombardeio em uma região da Ucrânia e um judeu ortodoxo acabou morrendo. Isso causou uma grande indignação da comunidade judaica na Ucrânia. Então, a tendência é sim, que nos próximos meses ainda nós tenhamos conflito.